Pessoal, a presidenta tem um compromisso daqui a pouquinho, então vamos começar a fazer rapidamente. Quem quiser fazer pergunta, vem para cá, já fica aqui esperando, ok? Quem é o primeiro? Presidente, como é que a senhora vê essa reação da sociedade civil ao documento final da Rio+, e essa avaliação de que o governo brasileiro, a diplomacia, tem alguma responsabilidade nisso, de fechar um documento fraco para ter um documento para não repetir conferências anteriores que fracassaram? Eu vejo com muita normalidade a manifestação da sociedade civil. Agora, eu acho importante a gente entender do que se trata, o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é uma conferência entre países soberanos. No passado, nós tivemos um momento, durante a Guerra Fria, que havia bipolaridade. As discussões estavam dadas entre duas concepções do mundo e os países se dividiam em relação a ela. Depois, houve aquele momento em que o pensamento único e uma proposta de unipolaridade parecia ter se adonado do mundo. No passado, nós agora vivemos numa outra circunstância histórica e que é muito importante que a gente entenda que é o multilateralismo. No multilateralismo, você constrói consensos históricos. O que é consenso histórico? É o consenso possível num determinado momento histórico. Um país como o Brasil, que recebeu a missão de organizar uma conferência entre as partes que envolvem mais de 190 países, ele é responsável por construir o consenso possível. O consenso possível é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Se hoje é possível ter este consenso, é porque as nações evoluíram até ali. Isso não significa que, a partir dali, os países não podem ter suas próprias políticas. Por exemplo, o Brasil definiu, em 2009, na conferência de Copenhague, quando não houve consenso nenhum, porque lá não houve consenso nenhum, não é que não havia nenhuma plataforma, é que não havia nenhuma compatível com o conjunto dos países, porque era o momento, talvez, mais, de maior acirramento dos conflitos. Agora não, agora nós construímos um ponto de partida. Um documento de conferência sobre o meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável, a biodiversidade, a erradicação da pobreza, é necessariamente um ponto de partida, porque é até onde as nações chegaram no seu conjunto. Agora, o que nós temos de exigir é que, a partir deste documento, as nações avancem. O que nós não podemos conceber é que alguém fique aquém dessa posição. Além dessa posição, todos devem ir, todos podem ir, e isso significará que a próxima conferência terá de ter um salto na frente. Eu tenho certeza que, se a gente tivesse 190, mais de 190 organizações não governamentais, seria muito difícil obter um consenso. Agora, todo consenso é uma construção. O Brasil se orgulha muito de receber a Rio+, se orgulha muito de ter conseguido realizar essa conferência e realizá-la de forma organizada e assegurar a mais ampla participação de todas as conferências que já ocorreram. Tanto no que se refere à questão dos diferentes países, como no que se refere à participação na cúpula dos povos, no fórum das cidades, nos fóruns empresariais, em todos os fóruns em que as pessoas tiveram interesse de participar. Utilizamos um instrumento fundamental, que foi a internet, para receber as sugestões para os diálogos que seriam feitos entre os líderes. Selecionamos todas as perguntas e levamos essas perguntas, essas indagações, essas considerações ao conhecimento de todas as lideranças. Nós achamos que a multiplicidade de vozes que se fez ouvir aqui na conferência, inclusive aquelas que nos criticaram, inclusive o debate que houve aqui dentro, ele é uma demonstração de uma certa maturidade do mundo no que se refere a discussões. Nós, de fato, mudamos de patamar. Ser multilateral significa levar em conta a outra posição. Nós não temos como tirar uma posição comum nas conferências das partes, que são os diferentes países, sem levar em conta que eles têm estágios diferenciados de consciência e de compromisso. Agora, nós também percebemos que há muitas questões que tendem a avançar. Eu vou dar uma, por exemplo, em Copenhague, nós, mesmo não tendo chegado a um acordo que expressou-se num documento, algumas questões foram levantadas e eram mais ou menos um consenso implícito. Exemplo, a necessidade de financiamento de diferentes países, notadamente os países mais frágeis da África e as pequenas ilhas e os países que estavam ameaçados de consequências danosas por desastres naturais, inclusive alguns que ficavam submersos em alguns momentos, e que isso implicaria em criar um fundo dos países desenvolvidos para financiá-los. Ora, e que isso era uma função dos países desenvolvidos. Obviamente, os demais países emergentes, quem quisesse, podia dar sua contribuição. O que a gente vê três anos depois? Isso não ocorreu. O que eu acho que é importante, quando você tem um documento escrito, é que ninguém pode negar ou esquecer o que está escrito no documento. A vantagem do que nós chegamos aqui com o documento da Rio+, é, primeiro, ele foi discutido entre centenas de países. Segundo, é que está escrito os compromissos que terão de ser cumpridos. Agora, muitos países não quiseram assinar a questão do financiamento. Uma das formas de se evoluir daqui para frente é colocar isso na pauta, porque lá em Copenhague não foi posto. Os países desenvolvidos não querem que isso seja posto na pauta. E nós queremos que seja posto na pauta. Agora, eu tenho de respeitar quem não quer. Então, só pode avançar daqui para frente. Até onde estamos foi até onde avançamos, em conjunto. Para avançar mais, vai ter de ter a construção de um consenso. Nós não vivemos no mundo bipolar mais, nem o mundo do pensamento único. Então, respeitar as diferenças para cada um de nós é fundamental. Eu posso até achar minha posição mais avançada. Eu posso até achar que a minha posição é mais evoluída, mais lúcida. Agora, isso não me dá o direito. Em geral, eu não estou falando o Brasil, eu estou falando em tese, não dá direito a ninguém de empurrar a sua posição ou outro país. Eu tenho de construir um consenso. E construir um consenso é necessariamente um processo de diálogo, de discussão e de conclusões mínimas. Eu acho que nós demos, nós mostramos duas coisas na Rio+, nós mostramos que um país emergente é capaz de fazer uma reunião com padrão internacional. E mostramos também que esse país tem responsabilidade política de construir um documento em conjunto com as nações mais diversas desse planeta. Num momento em que é tão difícil você ver, haver consensos no mundo onde até pessoas e organismos e países que criaram uma zona comum econômica com dificuldades de estruturar um consenso, é muito importante que a Rio+, 20 tenha chegado a um documento único e tenha sido essa conferência participativa que a Rio+, 20 foi. Mariazinha, vai haver protestos, porque você não está sendo muito multilateral. Porém, eu responderei a sua pergunta. Eu responderei. É o seguinte, Mariazinha, eu acho que o secretário-geral da ONU manifestou a posição dele, não me cabe analisá-la. Não é papel do governo brasileiro fazer análise sobre nenhum posicionamento de nenhum país, nem tampouco de organismos internacionais. Presidente, a senhora falou da ampla participação na Rio+, 20, por meio de ONGs e número de países, não obstante, um representante das ONGs discursou pedindo para que retirasse um trecho do documento que fazia menção a essa ampla participação. Isso reduz um pouco o mérito dessa ampla participação. E, dois, a senhora falou do fundo que, a partir de agora, ficaria na agenda. Esse fundo, no seu entendimento, demora quanto para ser criado e há uma discussão sobre se o Brasil deve contribuir e com quanto para esse fundo também. E, por último, queria que a senhora falasse sobre os desenvolvimentos no Paraguai, para onde foi o ministro patriota ontem. Perfeitamente. Primeiro, então, que você perguntou, só porque é difícil, não é? Vamos fazer a primeira. A primeira é se um representante pode pedir a saída de um trecho. Olha, o documento, ele é um documento entre países. E, como tal, ele não está assinado por nenhum órgão da sociedade civil. Ele está assinado por nações e países. É óbvio que é possível ter um documento das ONGs. Agora, veja você, eu não posso substituir a fala de uma pessoa pela fala de um país. Eu não posso tratar com o mesmo peso. E não foi essa e nem é essa o objetivo de nenhum documento, de nenhuma conferência das partes. Aliás, eu participei ativamente da conferência de Copenhague. Quero dizer que eu nunca vi isso ocorrer em lugar nenhum. Agora, acho que aqui no Brasil nós construímos um espaço para as ONGs participarem e falarem. Nós construímos um espaço para escutá-las. Porque os diálogos foram feitos por iniciativa do governo brasileiro. Os diálogos foram abertos a quem quisesse participar e discutir conosco. Agora, eu não posso impor à ONU um padrão que o da ONU é o seguinte, ela discuta, mas a participação final é de países. Ela é uma organização, como o próprio nome diz, das Nações Unidas. Eu cumpro também esse formato, que é o formato ONU de conferência entre partes. Parte significa sempre países, ou seja, é assim. A parte francesa fala uma coisa, a parte brasileira fala outra. A parte chinesa fala uma coisa, a parte americana fala outra. A conferência das partes é uma conferência entre nações e países. A segunda pergunta sua. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho participado, essa semana, de duas reuniões. Participei, primeiro, da reunião em Los Cabos, do G20. Nessa reunião de Los Cabos, do G20, eu assisti uma coisa fantástica. Eu assisti os países BRICS colocarem 75 bilhões de dólares americanos no Fundo Monetário Internacional. Até aí, havia uma discussão a esse respeito. Nós colocamos, exigindo que se respeite a proporcionalidade existente hoje entre a força econômica dos países do mundo, considerando a força dos países BRICS, a força dos países emergentes, a força do Brasil, da Índia, da China, da Rússia, da África do Sul. Até aí, tudo bem. Mas uma coisa eu queria registrar e ressaltar. Um país africano, a África do Sul, teve a generosidade, a consciência política da importância internacional da Europa e contribuiu com 2 bilhões de dólares americanos para se criar o chamado firewall ou o muro de contenção que o FMI pode resultar. Aí, nós chegamos aqui nesta questão da participação nos fundos verdes, ou no PNUMA, ou em todos os fundos para os países africanos e para as pequenas ilhas. O Brasil assumiu, junto com a China, o compromisso, similar de colocar no PNUMA mais 6 milhões de dólares. E, na África, para os países africanos e para os países das pequenas ilhas, para os processos de mitigação e adaptação desses países, mais 10 milhões de dólares. Obviamente, nós iremos acompanhar todas as iniciativas proporcionalmente ao peso desse país, ao peso do Brasil. Nós achamos, e com esse gesto, nós achamos que é fundamental introduzir a questão dos fundos na pauta daqui para frente. É voluntário, o Brasil põe o que quer, cada um põe o que quer, mas é um sinal de que nós achamos que temos de caminhar nessa direção. Não, nós botamos já, só temos de aprovar, nós temos de fazer. Vocês sabem como é que a lei brasileira é, nós temos de aprovar, mas não vejo nenhum obstáculo nisso. Paraguai, presidente. Paraguai. Nós estamos, aqui na América, com duas grandes organismos bilaterais. Um organismo é a Unasul e o outro organismo é o Mercosul. A Unasul tem 12 membros, todos os países da América do Sul, que não a América Central, nem Caribe, a América do Sul, integram a Unasul. São 12 países. No acordo, no protocolo que nós assinamos, que constitui a Unasul, foi assinado pela Argentina, vou dar os países, a Bolívia, o Brasil, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, a República do Paraguai, a República do Paraguai, a do Peru, o Suriname, a Oriental do Uruguai e a Bolivariana da Venezuela. Esses países assinaram o texto da Unasul. E, nesse acordo, no chamado Protocolo Adicional do Tratado Constitutivo da Unasul, sobre compromisso com a democracia, tem o item 1, artigo 1. O presente protocolo se aplicará em caso de ruptura ou ameaça de ruptura da ordem democrática, de uma violação da ordem condicional ou de qualquer situação que ponha em risco o legítimo exercício do poder e a vigência dos valores e princípios democráticos. Quando ocorrer ou, como diz aqui, se criar uma situação que põe em risco esses valores, o organismo prevê uma ação, que é uma ação ou dos presidentes e chefes, geralmente na América do Sul é presidente, ou uma reunião ou uma ação por mandato dos presidentes, dos ministros de relações exteriores, dos chamados cancigérios, dos chanceleres. E foi isso que foi feito. Nós tomamos conhecimento, esses 12 países, a maioria estava aqui e os que não estavam aqui no momento tinham chanceleres ou representantes, ou alguns participaram por telefone, se eu não me engano, o Chile, que já tinha ido embora. E nós avaliamos que a situação no Paraguai era uma situação muito complicada. Por quê? Porque achávamos que a gente tinha de cuidar para que houvesse o respeito aos princípios elementares de justiça que caracteriza uma democracia, direito de defesa, direito de apuração, enfim, que houvesse a manutenção da ordem democrática. Para isso, os países enviaram os chanceleres de todos nós. O único que não pôde ir foi o da Guiana, mas de todos os demais países, Colômbia, Chile, Argentina, Brasil, Equador, Venezuela, Uruguai e Peru, todos compareceram em Suriname. Todos foram lá e estão lá ainda. É óbvio que a tentativa dos chanceleres é criar um ambiente que viabilize uma solução menos traumática para a democracia, na medida em que o presidente Lugo tem o mandato dele, é mais oito meses, nove meses, entre oito e nove meses, eu não tenho certeza aqui do tempo exato, e que não pode ser reeleito. E, assim sendo, para todos nós seria importante uma solução negociada ou uma solução que respeitasse o direito de defesa. Obviamente, nós não temos poderes ilimitados, ainda não há uma solução clara de como é que vai ficar, então, o que eu tenho para relatar a vocês é isso. Olha, o que o protocolo prevê, o que o protocolo prevê é caso os países considerem que houve alguma falha neste processo, algum processo de ruptura da ordem, ou ruptura democrática, ou que seja, o que o protocolo prevê, não posso falar pela soberania de cada país, mas o protocolo prevê é problema de sanção na representação dos órgãos milaterais, ou seja, a não representação ou qualquer equivalência. Isso não está decidido e nem ainda foi inteiramente discutido. Eu não tenho como te responder, eu estou te falando o que é previsto no protocolo. Agora, é importante que vocês tenham uma informação que torna a situação mais complicada um pouco. O presidente Lugo é o presidente protêmpore da Unasul, ou seja, ele está no exercício da presidência da Unasul. Portanto, a situação ainda é um tanto ou quanto mais constrangedora, porque além dele ser um integrante da Unasul, ele é o presidente protêmpore. Presidente, Tânio Monteiro, Jornal do Estado. Não, nós não discutimos isso e nem ninguém está falando nisso. Não acho que caiba se ficar fazendo ameaça por aí. Eu ia perguntar, presidente, se por acaso, nesse episódio todo, já que tanto no Mercosul quanto na Unasul existem regras de respeito à democracia, esse processo sumário contra o presidente Lugo pode ser considerado um golpe e aí, com isso, a retirada dele do poder pode significar a expulsão. Então, por exemplo, na próxima reunião do Mercosul, que vai ser semana que vem, a expulsão do Paraguai desse grupo e, posteriormente, da Unasul, como é que isso está sendo... Ô, Tânia, eu não vou raciocinar em hipóteses num caso tão delicado desses. O que eu posso te dizer é o que está previsto no protocolo. O que está previsto no protocolo é a não participação nos órgãos multilaterais. É isso que está previsto no protocolo. O protocolo não, 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 pelo menos assim, ele só se estende em questões mais gerais. Não acredito que seja e que contribua a gente ficar discutindo uma situação que ainda não ocorreu e o que pode ser visto como uma forma de ameaça. Eu acho que a atitude dos 12 chanceleres e dos 12 países que os chanceleres representam é uma atitude de muito respeito pela soberania do Paraguai. Agora, é também uma atitude de muito respeito pela democracia. Dessa situação, eu te asseguro que sai uma consequência. Esses 12 países que são diferentes, que têm posições diferentes, nenhum de nós é igual ao outro, tiveram a capacidade de agir rápido e em conjunto e têm uma posição unida. é uma grande, mas uma grande garantia de que a América Latina evoluiu, que nós somos países que conseguem agir por nós mesmos e conseguimos acompanhar os eventos. Nós que passamos por um processo muito doloroso de golpes, passamos por processos de retomada da democracia. Dar valor a ela é algo muito importante. Acho que mostra a maturidade da América Latina. Nesse contexto que o mundo vive, eu acho que é uma grande vitória. Está lá 12 sancheleres, uma posição sóbria, ninguém fazendo ameaça para ninguém, ninguém fazendo discursos ideológicos para ninguém, preocupados em construir uma saída ou acompanhar e tentar garantir ao máximo pela sua presença, sem uso de nada, a não ser a presença, que é uma presença simbólica importante, garantir o direito de defesa mais amplo possível. Está, o Mercosul, a não ser que eu me equivoque, se reúne na sexta e no sábado. Dessa semana, em Mendoza. Eu não sei se é sexta ou sábado, ou quinta e sexta. Eu estou naquela fase que eu já tenho hora que eu tenho de pensar, mas mesmo que dia é hoje, a gente quando sai deste país e fica muito triste, mas, porque o Rio e o Brasil são um país muito bonito, mas quero te assegurar que a América Latina também, e o México, porque eu estive em Los Cabos, é um lugar, tem hora que você olha assim e fala, por isso que temos essa proximidade, porque praias lindas, etc. E eu tenho certeza que Mendoza é um lugar desse também. Acho que vocês que irão para lá, vocês me agradecem, vocês vão me seguindo e vão tomar um bom vinho lá em Mendoza. O que eu tenho para ajudar ali a resolver o trabalho do Paraguai? Esfria, não é, Tânia? Presidenta, boa tarde. Boa tarde. A senhora falou que o Brasil já passou por golpes, a senhora, inclusive, foi vítima de tortura, inclusive o Correio Brasiliense publicou uma matéria sobre o seu depoimento no ano 2000, já recentemente, neste século, final do século passado. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco essa reportagem, como é que a senhora deu esse depoimento, e se a senhora conseguiu identificar o seu torturador, porque dizem que já existe aí alguma informação a respeito, mas nada confirmado. Eu queria saber se a senhora, o que a senhora pode dizer sobre isso. Eu sei que é um assunto doloroso. Posso falar uma coisa? Eu venho dando depoimento ao longo da minha vida. Alguns te asseguram muito difíceis. E esse país, como a gente estava comentando há pouco, evoluiu muito. E tem de evoluir mais, porque os depoimentos difíceis têm de ser eliminados em todas as esferas, inclusive na atividade da polícia em geral. Eu acredito que, eu vou te dizer assim com sinceridade, eu acredito que eu entendo o interesse de vocês, porque eu sou presidente, afinal de contas, e vocês querem saber o que aconteceu comigo. Eu acho que é um interesse legítimo de vocês. Agora, em geral, assim, eu posso te dizer o seguinte, alguns das figuras que me torturaram não tinham nomes verdadeiros. Há, vamos dizer assim, há elucubrações. Agora, eu quero te dizer que a questão não é o torturador, é a tortura. O torturador é um agente. Mesmo ele tendo a sua responsabilidade, reconhecida depois do que aconteceu no julgamento dos crimes de guerra de Nuremberg, que aprovaram uma avaliação de que mesmo sendo mandado, quem faz é responsável, que é uma coisa importante, eu não acho que seja o torturador o problema. O problema é em que condições a tortura é estabelecida e é operada. E isso, nós todos sabemos em que condições foi. Ninguém aqui desconhece o que aconteceu nesse país num determinado período de sua história. E todos nós, eu tenho certeza, que estamos aqui nessa sala, temos todo o compromisso de jamais deixar isso acontecer. Eu te digo, com o passar dos anos, uma das melhores coisas que me aconteceu foi não me fixar nas pessoas, nem ter por elas qualquer sentimento, como eu disse no meu discurso, nem ódio, nem vingança, mas também, tampouco, perdão. Não há sentimento que se justifique contra esse tipo de ato. Há a frieza da razão. E a frieza da razão é não esquecer, por isso nós criamos a Comissão da Verdade. Vingar ou se magoar ou odiar é ficar dependente de quem você quer vingar, do que você quer magoar ou odiar. isso não é um bom sentimento para ninguém. Agora, trata-se de virar a página desse país, trata-se disso. Para virar a página nesse país, nós temos a Comissão da Verdade. E é isso que essa Comissão, eu espero que faça. Nós precisamos de saber a verdade. Em épocas de Grécia, nós vivemos na época da Grécia, nós estamos vendo um sofrimento imenso do povo grego. E sempre temos de lembrar que eles falam o seguinte, se eu não me engano, a palavra verdade, que é letéia, é o contrário de let, que é esquecimento. A verdade é isso. Não esquece. Mas não esquece do ponto de vista histórico, não do ponto de vista individual. Olha, eu já cansei de falar sobre isso, gente. Vocês passaram a campanha eleitoral me perguntando isso, de assim, e não é o outro não, não. Um dia sim e o outro também. Não vou ficar explicando isso mais, gente. Pessoal, o tempo que a presidenta tinha já está se esgotando, tá? Não, olha, posso falar uma coisa para você? Ela ainda está precisando voltar para a ministra. Sabe quanto tempo tem que vocês me perguntam isso? 2003, quando eu assumi o Ministério de Minas e Energia. E aí eu respondo, cito o que eu respondi lá atrás, não é definido pela lei por mim. Vamos aqui, ó, por favor, eu pediria que vocês não tumultuassem com perguntas aí, por favor, venha até aqui. Vamos cumprir aqui, ó. Vamos cumprir aqui. Eu tenho mais duas perguntas. Mais duas perguntas, tá? Vamos fazer aqui. Se você quiser, você vem até aqui e faz, tá? Ô, gente, mas ele pode chegar aí e fazer. Tenha filha, vamos combinar. Agora, eu quero só declarar o seguinte, eu tenho mais duas perguntas, eu vou fazer o pronunciamento de fechamento. Ela tinha meia hora, já se passaram 35 minutos. Não pode, não pode. Você é vivo, né? Tá bom? Vamos fazer mais duas aqui, por favor, vocês entendam para ver quem são os dois, ok? Boa tarde, presidente. É Gabriel Mascarenha, do Correio Brasiliense. Eu queria voltar a Rio Mais 20. Muito se comentou que a evolução insatisfatória para alguns das negociações se deveu à inflexibilidade dos países europeus. E ontem e anteontem a gente viu chefes de Estado europeus criticando o documento. O chefe de Estado cubano também criticou, dizendo que nós falhamos. Eu queria que a senhora comentasse isso. E, emendando, antes da Rio Mais 20, a senhora tinha uma expectativa. Em que medida esse documento acertado atingiu plenamente a expectativa da senhora? Olha... A senhora foi acordada aqui, só complementando a pergunta dele, que a minha também é de Rio Mais 20. A senhora falou que foi o acordo possível, mas ele permite as mudanças na velocidade que o mundo precisa? Eu queria, primeiro, destacar, não acho que ninguém é responsável pelo atraso de nada. Não acho que cabe eu fazer aqui esse tipo de discurso, nem falar sobre as questões que um país ou outro falou ou deixou de falar. É certo que muitos países estão enfrentando uma conjuntura difícil. Agora, eu te digo o seguinte, na Europa se fala muito da taxa Tobin, mas lá na reunião do G20 e na reunião europeia, a taxa Tobin é para resolver o problema da dívida bancária e da dívida soberana. Eu, de fato, me surpreendi ao saber que aqui também estavam usando a taxa Tobin para garantir investimentos na área ambiental. É uma questão que vai ser solucionada a partir de agora, a gente vai ver aonde ela vai ser usada. Eu não sei, não tem como responder. Estou te dizendo que eu saí de uma reunião na segunda e terça-feira que a taxa Tobin foi aventada para essa questão da dívida soberana e dos bancos fazer o que eles chamam de farewell. Então, eu não poderia te responder quem é responsável por essa etapa. Acho que todos os países envolvidos eles têm de ser responsabilizados. ninguém aqui pode ficar apontando o dedo para outro. Não é uma boa prática. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que atende a nossa prática, é óbvio que não. Nós somos talvez o país com uma política mais avançada no que se refere a gastos ambientais. Então, não corresponde. Agora, também, eu não posso medir todos os países pelo método do Brasil. O que eu acho que ele corresponde à minha expectativa, é a minha expectativa numa relação bilateral com os demais países. Corresponde plenamente, é uma conquista, acho que, de todos nós. eu não acho que é soberba de pegar o meu metro e sair por aí medindo os outros países, dá certo. Não dá certo ter esse tipo de atitude internacionalmente. No que refere às minhas expectativas sobre a Rio+, eu vou repetir. Acho que o Brasil mostra que é capaz de fazer uma conferência desse porte com tantos países, organizá-la e torná-la uma conferência de nível. Todos os países praticamente reconheceram a qualidade dessa conferência e dessa organização. Além disso, todos os países aqui presentes que atuam na área multilateral sabem perfeitamente o que significa tirar um documento. O que significou de esforço da democracia desse país, mas, sobretudo, da diplomacia, das condições técnicas, da capacidade de se dedicar, da capacidade de não ser soberbo, porque é fácil para o Brasil ser soberbo. Agora, aqui a matriz energética é 45% renovável. Nos países da OCDE, é 7%. Aqui, nós temos 60% das nossas florestas nativas preservadas. Nos países da OCDE, não é mais do que 30%, não é mais, e 30% eu estou sendo generosa. Então, o que é possível é o seguinte, o que significa esse documento? É uma plataforma comum para todos os países das Nações Unidas. Isto é uma grande conquista da diplomacia brasileira, do Ministério do Meio Ambiente, de todos os que participaram, dos funcionários da ONU que ajudaram a construir, dos países membros que aceitaram discutir, daqueles que não perderam a paciência quando todos os seus argumentos não foram aceitos, só alguns. Então, eu quero dizer o seguinte, a minha expectativa está amplamente, mas amplamente satisfeita. acho que é um grande passo à frente para o mundo e para o Brasil. Permite os avanços na velocidade que o mundo precisa? Só complemento a pergunta? Acho que é importante saber que velocidade é essa, porque essa é uma pergunta genérica. Se você me dizer velocidade em relação a quê, por exemplo, se for velocidade em relação à recuperação dos países africanos, não só no que se refere ao combate à pobreza, ao seu desenvolvimento e o respeito ao meio ambiente, seguramente não. O mundo precisa de muito mais rapidez e esse conceito de preservar, incluir e crescer é um conceito que é muito importante, por quê? Uma das conquistas do documento é qual? Não se pode medir o crescimento só pelo PIB, tem de ter critérios sociais e ambientais. aí se o metro é esse, eu te digo, é a primeira vez que esse metro foi incluído num documento final. A partir de agora, nós vamos medir com esse metro qual é o atraso do mundo, que nós sabemos que é imenso, porque tem milhares e milhões de pessoas que não têm acesso à comida, à água tratada, que não têm acesso a uma condição de vida adequada. há problemas incríveis nos países desenvolvidos totalmente dependentes de combustíveis fósseis, há problemas também no desenvolvimento do meu país. Nós estamos aqui num processo de lutar contra a pobreza, de buscar erradicar a pobreza. Não é possível construir um metro genérico sem ver as condições das quais os países partem. Por isso, esta pergunta é aquela pergunta que quer construir a armadilha, vou te falar qual que é a armadilha, que só tem uma forma de crescimento quando existem várias formas de crescimento. Nós provamos que a nossa existe, qual é a nossa? Nós podemos crescer, incluir 40 milhões de brasileiros e preservar a floresta amazônica. Agora, eu vou impor esse modelo para todo mundo? Então, a rapidez depende também de eu considerar economias nacionais diferentes, costumes diferentes, política diferente, eu não posso ter um metro só. Presidenta, a senhora ontem confidenciou a presidente Graça Foster que o ministro Guido Mantega faria o anúncio do aumento da gasolina. Não falei isso para a Graça Foster. A senhora falou sem o Guido vai anunciar. Eu disse para a Graça Foster que ela teria de ter uma conversa com o Guido sobre outro assunto que ela me pediu. Então, não tem anúncio semana que vem. Meu querido, eu não sei. Obrigada, gente, a todos. Pode reduzir a cita para a oportunidade. Eu não sei. Sou uma pessoa que, de fato, não sabe. Nome. Minha. Obrigado.